No fim das contas, a capoeira só deu prejuízo. Tá difícil levantar essa academia, Cátia. Ah, não, amor, desânimo não. Não vai resolver nada, olha só. Tenho certeza que se a gente parar pra pensar, vamos ter várias ideias bacanas. Tenta uma. Já sei. Dança de salão. Ó, o que você acha? Todo mundo no remelês. Não sei não, Cátia. Acho que tem muita escola de dança por aí. Não espera eu acabar de falar, homem nervoso, olha só. Além das aulas, vamos ter um concurso de dança. Dança de salão pra terceira idade. Vai me dizer que isso não vai pegar. Peraí. Vem? E o casal vencedor pode ganhar um ano de mensalidade grátis. Isso vai ser ótimo pra imagem da academia e pro nosso cofre também. Ah, meu amor, muito bem. Vem aqui. Filangunha do meu coração, você pode me explicar o que você tá fazendo? Tô tirando um tiquinho de cada perfume, assim ganho um vidrinho a mais. Depois é só completar cada um com essa misturinha aqui. Estratégia de venda, sabe como é? Ah, estratégia de venda, né? Tem certeza que o nome disso não é cambalacho? Ui! Nunca ninguém reclamou. Se não há corpo, não há crime. Ah, meu Deus, era só o que me faltava. Ver uma tia picareta da pior qualidade. Ah, Jesus, me chicotei. Tô pensando em tirar mais um pouquinho de cada um, assim ganho dois vidrinhos extras. Tá na hora de expandir os negócios, o que você acha? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O tempo tá passando, passando. E você? Você já teve alguma ideia mirabolante pra ver como é que a gente vai se livrar daquele encosto? Não! Você não parou de falar um minuto? Olha, se falar besteira desse dinheiro, eu já teria milhões pra dar na mão do cara. Você quer o que agora que eu me reprima? Vem cá, que muvuca é aquela linda? Ah, é que hoje é dia de pagamento da academia. Ai, pelo menos hoje a mami não vai ter problema de dinheiro. Bom, como a minha aula é só à tarde, eu vou aproveitar pra dar um rolê no shopping. Ô, pai, eu escutei isso, ó, dá uma astuce. Você não vai matar a aula porque eu tô de olho no senhor, hein? É, esse boné é meu também. Ó, mas o que é isso? O que é isso aqui? Ih, rapaz, peraí, você viu que desenho legal, hein? Me devolve aí. Caraca, você já tinha visto, é muito bom, cara. Deixa eu ver. É uma heroína aqui do Marcelão, a heroína dele. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, peraí, eu não terminei ainda, cara. Opa, opa. Ah, peraí, não terminou, não terminou, nem precisa terminar. Já dá pra saber quem é, tá na cara aqui, ó. Felipa. Aposta que é a Felipa, aqui. Marca. Eu admiro que me faz voltar Pra ver a vida como eu sempre quis Podemos conversar? Não. Deixa sozinha no meu canto. Desculpe, mas eu não posso. Como diretora desse colégio, é meu dever me preocupar com os meus alunos. Se preocupar com o quê? Eu tô ótima. Olha a minha cara de felicidade. Os professores me disseram que você anda ausente, dispersa nas aulas. Seu desempenho foi muito bom nos anos anteriores, mas agora o seu rendimento vem caindo muito. Grande porcaria. Você não quer conversar? Quer se abrir comigo? Não tô aqui pra te cobrar, mas pra tentar te entender. Você quer ouvir o meu desabafo? Então se prepara. Eu não quero mais estudar. Eu não quero mais fazer nada. Eu quero morrer. Para quieta, Ana Armadinha. Você tá me deixando irritada. Sinto muito, tá? Mas eu não tô assim que você pegue a surpresa de mim. Fica tranquila que eu sei o que eu faço. Eu não sou desagerada assim que nem você. Princesinhas, o prazo acabou. A grana. Não tem. Ah é? Não vou dar o meu jeito. Essa era a sua ideia genial. Faz alguma coisa, Veridiana. O cara vai tostar o nosso filme. Eu não tenho aqui, mas eu sei onde é que tem muita grana e é só pegar. Se você tiver de caô pra cima de mim... Não tô não. Só você dar um pulo na academia hoje, é o dia do pagamento. Te dou a dica. Você pega. Como é que é? Veridiana, a academia é da minha mãe. Alô? Ela precisa desse dinheiro. Não te falei? É só ir lá, pegar e zerar entre a gente.